Olá galera, então vamos para mais uma aula, isso dando continuidade aos combos, então vem que vem, hoje vamos começar aqui, backstep, a seguido do footwork, two step, como eu posso fazer essa descida aqui para você ser mais dinâmico se chama drop, só um pequeno pulo para mim, só dar uma ajeitada, descer com o estilo, tá bom, então estou aqui, um pequeno pulo, já desci, daqui eu já inicio o two step, então, saio na minha esquerda, um, dois, um, dois, um, dois, beleza, e a seguido do side freeze, é esse mesmo, side freeze, então, perna vem aqui, antebraço, e, sem colocar a cabeça, no chão, mas, pode pôr a cabeça depois de você ir tentando retirar ela, tá? E volta, tá ok? Então, mais uma vez, devagar, backstep, e a descida, ó, pequeno pulo, sai com a minha esquerda, e aí, ó, um, dois, três, quatro, sete, sete, oito, daqui eu já, ó, já vem, me ajeito, já vem, e, cabeça, tá ok? Vamos que vamos? Vem comigo na música! Vem comigo na música!